Música 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 Esse menino? É Foi um ato só De sete? Você deu a bundinha pra ele também? Deu o que? Jamais, diante de Deus eu não fiz Que hora que vocês ficaram ontem? Sete horas, onze horas Ficaram fazendo o que? Na casa dele, agora bebendo Por que você não confessou pra mim? Porque eu não consegui Não consegui Mas eu não sinto nada Mas você confessa que você me traiu? Confesso Confesso em frente de Deus Que eu me rei assim, que eu tava Em frente de Deus que eu te amo Que eu tava transtornado Que eu achava que você tava me traindo Você tava me amando, entendeu? Não consegui Você viu o que o diabo, você fez o diabo fazer? Você ficou com outro cara No nosso casamento Você também, meu amor Sim, mas olha a época que a gente tava passando Com a Tiziane Mas eu tava Tava tudo Você deu pra outro cara ontem Veio aqui Ontem até onze horas da noite Veio aqui agora de manhã Pra falar comigo Amor, eu não quero Com ninguém, amor Eu não quero te perder, amor Eu não quero te perder 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 Obrigado.